Bom dia a todos. Vamos dar início aqui, então, à primeira mesa, né? Da disciplina de unidade de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Geografia aqui da UFRJ. É um prazer de ter como convidado o Filipe Frenz. E eu vou passar a palavra para o grupo da turma que está preparado para organizar essa mediação e apresentar, então, oficialmente o conteúdo da mesa. Obrigada, Filipe. Obrigada, turma. Obrigada a quem estiver assistindo. Bom dia, gente. Meu nome é Rafael Torres. Eu, a princípio, vou fazer a função aqui da mediação. Eu estou junto aqui com a Maricção Garcia e o Pedro Quental na organização dessa mesa 1, claro, com a intermediação dos professores com o nosso convidado. Como os professores colocaram, essa é uma atividade, a primeira atividade organizada, né? Doutorado 2021, do PPGG, da UFRJ, na disciplina de seminário de doutorado, né? Com as professoras Eve Biller e Carla Madureira. A gente tem a alegria hoje de receber o... Iniciar o nosso ciclo de mesas com o pesquisador Filipe Frenz, que é hoje uma das maiores autoridades mundiais sobre a Amazônia e mudanças climáticas. A mesa dele hoje leva o nome de Impacto de Políticas Públicas e Globalização no Uso do Solo na Amazônia. Uma apresentação rápida do Filipe aqui, que a gente preparou. O Filipe é estadunidense, radicado no Brasil desde os anos 70, possui graduação em cirurgia, mestrado em zoologia pela Universidade de Michigan e doutorado em ciências biológicas também pela Universidade de Michigan. Ele atua e pesquisa a Amazônia desde, ao menos, 1974. Em 1978, ingressou no INFA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, onde é atualmente pesquisador titular. Suas linhas de pesquisa passam por temas como estimativa de capacidade de suporte humano, impactos ambientais do desmatamento, processo e dinâmica do desmatamento, sustentabilidade de diferentes modos de desenvolvimento na Amazônia. Internacionalmente reconhecido, ele é hoje uma importante referência nos estudos sobre mudanças climáticas e também sobre a Amazônia. Eu comunico só rapidamente, a gente passa a palavra para o Filipe, que a palestra está sendo transmitida no canal da Biblioteca no YouTube, e o pessoal pode acompanhar por lá. E agradeço mais uma vez a presença do Filipe e deixo ele à vontade para iniciar a apresentação. No final vai ter uma rodada de perguntas, uma rodada de debate após a apresentação do Filipe. Obrigado, Filipe. Muito bom. Obrigado. Bom, como falou, eu sou o Filipe François do IMPA, e antes de começar, deixa eu fazer a propaganda desse site aqui, que tem muita mais informação sobre tudo que vou falar aqui e outros assuntos da Amazônia. E não são meus trabalhos, também tem os dois lados de muitas controvérsias sobre esses assuntos. Então, eu recomendo. Bom, primeiro, é sempre importante dizer de onde vem meu dinheiro, vender essas fontes aqui, que são todas fontes acadêmicas. Não tem nenhuma empresa de soja, de hidrolétrica, de madeira, etc., na lista. Agora, é bom contemplar, para começar, essa aqui. Esses são os reservatórios que dão água para São Paulo em 2014. Eu tinha cerca, estava usando o volume morto dos reservatórios. Se fosse demorado poucos dias mais para chegar à época chuvosa, a maior cidade do país teria ficado sem água até para beber. Então, estamos bem nos limites de sustentar grandes cidades aqui. Então, essa função de uma variação climática que é agravada pela mudança climática não é diretamente devido ao desmatamento da Amazônia. Mas, tendo essa variação aqui e somando, em cima disso, a perda de água que chega até o sudeste do Brasil na Amazônia, seria catastrófico. Então, manter a função da floresta amazônica de reciclar água e passar adiante para cá, para São Paulo, é uma questão de segurança nacional para o Brasil. Então, é muito importante entender isso. Deixa eu explicar um pouco. Esse aqui é um experimento para medir a erosão do solo que a gente fez. Aqui em Rondônia, uma pastagem limpa, também fizemos no Amazonas, no Pará e em Rondônia. E cada uma série de quadros dessas, de dois metros de largura, dez de comprimento, e a água que cai lá vai descer a ladeira entre uma calha e vai por um cano, leva quatro tambores daqueles, de 200 litros, só para receber água desse pequeno quadro, só para não transbordar. Agora, indo para a floresta ao lado, com um quadro exatamente igual, facilmente um tambor é suficiente, e geralmente só um baldezinho dentro do tambor. É gritante a diferença na quantidade de água, mais de 20 vezes mais água na pastagem limpa do que na floresta. Então, por que tem essa diferença? Porque quando a água cai na floresta, ele vai percolar dentro do solo, e aí as raízes das árvores vão sugar aquela água e devolver pelo menos uma metade disso para voar através de buraquinhos que tem nas folhas. Então, essa soma a enorme quantidade de água. Se a água cai na pastagem, vai embora para o rio Amazonas e para o Oceano Atlântico. Então, só para ter um ideia, esse aqui é o rio Amazonas, no encontro das águas, perto do Manaus. São vários quilômetros de largura, uns 70 metros de profundidade, e a quarentena e tanto que não conseguem nadar contra a quarentena. É muita água. Essa aqui são 3,4 trilhões de metros cúbicos por ano que passa esse ponto. Só para ter uma referência da quantidade de água. Se você vê a balança para a bacia amazônica, o que entra na bacia são 10 trilhões. Um trilhão tem 12 e 0, né? Os ventos predominantes na Amazônia vão de leste para oeste, por causa da rotação da Terra. Estão trazendo ar com água que evaporou do Oceano Atlântico para dentro da Amazônia, onde vai cair como chuva. A vazão na foz do rio Amazonas é 6,6 trilhões, quase o dobro daquela lá no encontro das águas. O total da chuva na região são 15, quer dizer, 50% a mais do que entrou, porque uma parte da chuva está caindo mais do que uma vez. E a vápoa transpiração, o que está saindo daqueles folhos das árvores, são 8,4 trilhões de metros cúbicos. Esse que basicamente vai desaparecer se transforma a Amazônia em uma grande pastagem, que é o caminho hoje. Então, a diferença entre a água que entrou na bacia 10 e quanto saiu pelo rio Amazonas é 3,4 trilhões de metros cúbicos, quase igual àquele 3,8 do encontro das árvores. Essa aqui que está indo para outros lugares, uma parte vai para São Paulo, por exemplo, mais ou menos a metade. Essa simulação aqui mostra a água que entra nesse retángulo aqui, metade faz esse volto para o sul. Essa é porque encontra os Andes, não consegue passar sobre os Andes, sobretudo na parte mais alta aqui, e faz uma curva até o sudeste brasileiro. Então, você tem os ventos entrando, vai para a transpiração, bate nos Andes, e aí vai bater na Serra de Mantequeira, etc., aquelas Serras de Minas Gerais, por exemplo, e vai cair como chuva. Então, essa é a fonte dos principais rios daquela parte do Brasil. Você tem o São Francisco, que vai para o Nordeste, e o Rio Paraná indo para sair em Buenos Aires. Então, essa água é fundamental, sobretudo durante a época chuvoso naquela parte do Brasil. Em junho, julho e agosto, só a parte sul aqui faz essa curva. O resto está vazando por cima dos Andes, lá na Colômbia, onde são mais baixos. Mas, em dezembro, janeiro e fevereiro, que é a época chuvosa em São Paulo, todo o vento está fazendo essa curva aqui. Então, naquela época, até 70% da água está chegando da Amazônia. E é justamente naquele momento que vai encher os reservatórios. O resto do ano está sempre usando mais água do que está entrando. Então, se essa falha, esse momento, isso é um desastre. Tem muita mais informação nesses textos aqui. Alguns que já sabem, mas já tem uma coluna no site da Amazônia Real, toda semana sai um texto de divulgação científica. Tem mais de 500 textos lá. Eu recomendo dar uma olhada. Mas essa aqui tem muitas referências e dados sobre esses rios voadores, os ventos que estão levando a água em direção a São Paulo. Agora, o desmatamento está tendo um monte de impactos. além de cortar essa reciclagem de água. Também está destruindo a biodiversidade e está liberando gás de efeito estufa. Então, além das outras coisas, todos os povos indígenas, tradicionais, que dependem da floresta, vão junto com isso. Então, transformando em pastagem, que é o grosso do que está acontecendo. tem esses impactos e também não é essa que sustenta a população da Amazônia. Realmente, tem mão de obra na hora de desmatar, mas depois, para manter as passagens em mínima nas grandes fazendas. e se tem uma tendência agora nessa direção, nesses últimos dados, de como está aumentando aqui essa linha vermelha, os desmatamentos de grandes clareiras. Essas são mais de 100 hectares desmatadas em um único ano. Então, esse é um grande fazendeiro, não é uma família que desmata 100 hectares em um ano. E os pequenos, só esse verde, tem muita notícia quando estava aumentando aqui, mas agora está diminuindo e o que pega mais são esses grandes. Então, esse é um aspecto importante para entender. Outra função é a soja. Nós temos a pastagem, que o Brasil já é maior exportador de carne de boi no mundo e agora está dizendo que é também maior de soja, mais ou menos empatado com os Estados Unidos, se não for esse ano, vai ser o ano que vem. Mas, de qualquer forma, a produção desses produtos é enorme, muito mais do que a população brasileira consome. Então, o que isso significa é que cada hectare a mais que está sendo desmatado na Amazônia é para exportação, não é para alimentar a população brasileira. Tem muita propaganda de agri-pop, etc., implicando que o povo brasileiro vai ficar com fome se não for liberado mais para desmatar. Mas não é o caso. Agora, a soja e também a carne de boi é muito ligado ao desmatamento. Aqui, essa aqui é desmatamento para a soja. Não vai se dar para ouvir. Pronto. Bom, aqui é o desmatamento para a soja em Mato Grosso. Tem um grande mito que ninguém está desmatado para a soja, que só pastagem velha, etc., mas realmente tem. E, como viu, aqueles foram dois tratados, puxaram o correntão em floresta. Não foi cerrado. E esse é desmatamento legal. Esse é muito importante. Porque a promessa, por exemplo, que o presidente Bolsonaro fez naquele evento do Biden sobre o clima é de zerar é de zerar desmatamento ilegal. Mas, em termos de clima, o que importa é desmatamento. Não importa se é legal ou ilegal. E a tendência hoje é de legalizar cada vez mais. Não tem um monte de projetos de lei para legalizar grilagem, etc., e depois legaliza o desmatamento lá. Então, esse é um problema. E com a soja, depois, pouca distância daquela última cena, a terra preparada para a soja é assim, biodiversidade zero, e o estoque de carbono zero, e a reciclagem de água zero. E uma coisa importante é que tem um desmatamento assim, indireto com a soja, que está empurrando a pecuária para dentro da floresta. Esse foi o primeiro trabalho para mostrar isso estatisticamente. Gente como eu está falando há décadas, ninguém tinha mostrado estatisticamente, outros também mostraram que quando a terra em Mato Grosso por exemplo, é transformado de pastagem para a soja, o que acontece é que os pecuaristas que venderam a terra pegam esse dinheiro e vão para parar e vão iniciar novas fazendas de gado. Então, essa transformação de pastagem para a soja não é zero impacto, é uma coisa que leva a mais desmatamento. De fato, os pecuaristas e plantadores de soja são subculturas diferentes culturalmente. Então, quando o transporte melhora, o lugar fica mais lucrativo para plantar soja do que pastagem, os pecuaristas não se transformam em plantadores de soja, eles vendem a terra e o preço é alto, então, eles levam esse dinheiro e compram uma área muito maior de terra barata na floresta do Pará e investem no desmatamento. Então, esse é um dos grandes motores para o desmatamento. e esses produtos, tanto a soja quanto a carne de boi, são principalmente exportados para a China. Então, a influência da China em termos de geopolítica aqui é muito importante. Recomendo esse aqui que mostra e esse também mostra essa relação do desmatamento na Amazônia com a China. através das exportações primeiro, se tem o valor das exportações aumentando rapidamente ao longo do tempo e também o desmatamento para soja e gado e o total. E estatisticamente é altamente significativa a ligação com a China. Então, isso é importante. é uma das grandes perguntas sobre essas questões de desmatamento e a posição que a China vai tomar. Porque a China, embora tenha uma reputação de não se preocupar muito com o impacto ambiental no resto do mundo, a China nos últimos dois anos está levando mudança climática muito mais seriamente do que antes. isso. São grandes programas de fazer energia solar, de plantar árvores, etc. Então, caso que a China decide de pensar também sobre o seu impacto no Brasil, sobre o aquecimento global, poderia fazer igual aos europeus e começar a colocar condições que só vão comprar para desmatamento. Então, esse teria um efeito instantâneo. Ainda não aconteceu, mas é importante entender isso. Também, a China tem um grande impacto no desmatamento através do investimento em infraestrutura. na visita do presidente Xi Jinping ao Brasil em 2015, ele prometeu uns 40 bilhões de dólares em investimentos para ferrovias, rodovias, etc., basicamente para transportar soja. mas isso seria uns 200 bilhões de reais hoje. Isso é muita coisa. Então, essas obras têm muito impacto sobre o desmatamento. Não é apenas a importação. E também tem a mineração, também ligada a vários países. E esse está indo para frente e tem muito impacto sobre o desmatamento. Tanto por causa da mina propriamente dito e as estradas que são feitas para isso. Agora, se você ver como vai o desmatamento e os fogos, esse aqui é o desmatamento, você vê que é tudo concentrado e o fogo aqui com a parte laranja e o desmatamento resistente. Mas você vê aquilo é tudo concentrado no chamado arco de desmatamento com essas entradas aqui, o Brio-163, a Tânia-Amazônica, etc., entrando em parte mais dentro da Amazônia. mas tem essa enorme área verde aqui onde não tem nada acontecendo. Essa é fundamental. Essa área aqui é o que está segurando a situação em termos da reciclagem de água para São Paulo, etc. Essa parte aqui já é muito desmatada. Então, é importante, esse é o último lugar antes dos ventos passarem para o resto do Brasil. Então, se tem o risco uma e diretamente com desmatamento, mas também tem que entender isso aqui. Vou contemplar um pouco essas fotos. Essa aqui é uma área perto de Santarém, em 2015, antes dos incêndios florestais com o Rio Nínio daquele ano. É uma floresta tudo intacto, bonito. Aí, leva dois anos para as árvores morreram e se vê no mesmo lugar todas essas árvores brancas são mortas. Matou metade das árvores, principalmente as árvores grandes. Essa área é de um milhão de hectares, só um incêndio. Quer dizer, é uma coisa que tem um potencial enorme para destruir a floresta amazônica. É mais rapidamente do que as pessoas estão pensando vendo o avanço do desmatamento. E essa é agravada pela mudança climática, mas também por outras coisas, pelo espalhamento de estradas, etc., que leva os pontos para iniciar fogos, e também pela exploração madeireira, que vai deixando muita madeira morta na floresta. Você deixa todos os galhos das árvores retirados na floresta e mata muitas árvores no processo de tirar as toras. Então, isso tudo é lênia, quando tem o próximo El Nino, o próximo seca, que vai pegar fogo e queimar a floresta. O que tem, a primeira vez, é essa aqui. Você tem uma pequena linha de chamas que vai passar pelo chão da floresta. Essa aqui é o Roraima durante o El Nino de 2003. Foi a mesma coisa naquele lugar que você viu em Santa Reina. São chamas pequenas assim que matam muitas árvores, porque vai devagar, as árvores têm casca fina na Amazônia e não são igual cerrado adaptado ao fogo e muitos vão morrendo. Mas, na próxima vez, vai ser chamas maiores, mais quentes, vai matar mais árvores e você, então, instala um ciclo vicioso depois de três ou quatro incêndios não é mais floresta. Dá para ter uma ideia com essa aqui. Esse no sul do estado do Amazonas é uma terra indígena. Começa a construção de madeira e depois incêndios e tem uma degradação muito grande. E o ponto final é esse aqui. Dá para acreditar que essa é uma área indígena. Você não foi desmatada com corte raso com motocerras. Começa com força madeira e depois incêndio e após incêndio. Mas a floresta desaparece. Então, essa é uma ameaça mesmo. E você vê como o aquecimento global vai agravar isso. A projeção para a Amazônia é bem pior do que o mundo com um todo. Esse é do último relatório do IPCC, o Paneiro Interimimental de Mudanços Climáticos. A previsão do cenário é mais provável que esse RCP 8.5 é que a média da temperatura vai aumentar 4,8 graus acima da média entre 96 e 2005, quer dizer, ponto média em 2000. Isso para o planeta inteiro. Só que 70% do nosso planeta é coberto de água com os oceanos e o ar em cima da água esquenta muito mais do que sobre a terra. Então, na Amazônia vai ser pior em 2005. Em junho e agosto, que época seca na Amazônia, seria 6 a 8 graus maior do que era em 2000. Então, esse é gravíssimo. mata pessoas, inclusive, mas também mata árvores, porque quando a temperatura aumenta, qualquer árvore precisa de mais água, só para sobreviver. E justamente ali não está mais chovendo, porque junto com isso também você tem maiores secas. Então, esse mata muitas árvores. Também é bom ver que não é por igual em toda a região amazônica. Tem um ponto quente ali em Mato Grosso. Então, quem conhece Cuiabá é um forno hoje, imagina com esse aqui. Então, esse leva à morte de árvores, com a falta de água. Dá para ver isso nesse experimento perto de Manaus. Eu moro aqui em Manaus, 80 quilômetros ao norte, tem essas grandes fazendas, onde foram deixadas índios de floresta estudados há mais de 40 anos pelo Projeto Dinâmica Biológica e Fragments Florestais, o IMPA e o Instituto de Estônia. Então, se vê esses lugares, agora tem a pastagem bastante vagabundo aí, mas você vê a beira da floresta com as árvores mortas e todo aquele céu azul onde antes tinha árvores que já morreram. é muito óbvio de que as árvores estão morrendo mais na beira da floresta do que dentro da floresta. E a razão é que o microclima é mais seco na beira da floresta do que dentro. Então, é exatamente o que toda floresta vai enfrentar com as mudanças climáticas previstas. Isso é pior ainda com o aumento da temperatura. Aí você vê as previsões que têm piorado. Em 2007, essa foi a previsão do grupo do Carlos Nobre, aqui liderado pelo Luiz Salazar. Olha, há 15 modelos de clima e vários mostram que basicamente de Manaus para o leste as coisas, a floresta desaparece e vira algum tipo de savana. agora. em 2018, o mesmo grupo, aqui liderado pelo Giovanni Sampaio, mostra um cenário pior ainda. Hoje, os biomas brasileiros são esses, verde e Amazônia, esse corde-rosa encerrado e vermelho e caatinga. com aquele cenário 8.5 que mais provável acontecer, a Amazônia vira caatinga e não mais cerrada. Então, esse é gravíssimo. Quem conhece caatinga, Dona Unidense e também a floresta amazônica é um choque. Então, tem muita mais informação nesse ser aqui que pode pegar do Amazon em real. Também, tudo isso tem naquele site meu que mostrei. Muito mais. Agora, esses mudanças são negados, inclusive no nível internacional, pelo atual governo brasileiro e a ameaça de sair do Acordo do País ainda continua em pé. Então, esse é grave. E esse tem implicações maiores. Esse estudo aqui, que foi publicado por esse grupo do Museu Gilding em Belém no final de 2019, mostra como as espécies de árvores amazônicas são ameaçadas pelo desmatamento e a mudança climática. E esse mostrou que até 2050, 53% das espécies seriam ameaçadas pelos critérios do IUCN. Tinha quase 7 mil espécies de árvores com dados, etc. Então, é uma coisa chocante. cruzando-se uma projeção de desmatamento com a projeção de mudança climática. Só que pode ser pior ainda, porque a projeção de desmatamento que usaram foi essa aqui, que é a famosa simulação do Britaldo Soares, filho da Universidade Federal de Minas Gerais, publicada na revista Nature em 2006. Basicamente, a parte leste da Amazônia vai embora, mas essa parte oeste fica completamente intacta. E a razão para isso é que a simulação não incluiu essas estradas que são planejadas que iam abrir essa área para o desmatamento. Então, o que temos hoje é essa, é o arco de desmatamento, como é, então, esse desmatamento em vermelho, mas a grande parte aqui ainda é intacta. E a questão é o que aconteceu com a planejada reabertura da rodovia BR-319, uma rodovia que foi feita nos anos 70 na ditadura e abandonada em 1988. Agora, a proposta está, desde 2015, melhorando a estrada existente a proposta era reconstruir outra estrada ali. E tem as, então, essas pessoas que desmataram aqui vão migrar por cá para a estrada a partir de Manaus, Roraima, por exemplo, tudo o norte aqui, e as outras estradas que são planejadas que iam abrir essa área aqui. Então, isso tem enormes consequências. essa chamada polêmica da BR-319. Agora, quando o presidente visitou Manaus, ele prometeu simplesmente passar por cima de todos os empecilhos ambientais e fazer a estrada. Até nem sabia o nome da estrada, tinha que perguntar para alguém de lado. Mas, isso é o que está acontecendo. de alta prioridade, até o vice-presidente falou que ele ia comer a boína do fardo militar dele se não for fazer essa estrada nesse atual governo. Então, isso é importante entender, é uma coisa diferente de outras obras, porque ele não tem uma justificativa econômica. outras, como o BR-163, transporta soja de Mato Grosso para Rio Amazonas, obviamente, tem muito impacto, mas não dá para dizer que não tem um papel econômico. Não é o caso com o 319. O que tem hoje para transportar frete das fábricas na Zona Franca em Manaus para mercado em São Paulo, por exemplo, vai assim, vai em carretas, em balsas, até Belém e aí desce a rodovia Belém-Brasília de lá. Agora, essa tese da USP tem muitos dados sobre transporte de containers de Manaus para São Paulo e mostra que isso é totalmente enviável pelo 319. Se fosse fazer isso por cabotagem, quer dizer, levar navios oceânicos de Manaus até Santos, seria 37% mais barato do que o sistema atual pelos balsas. Se fosse pelo 319, seria 19% mais caro do que pelo sistema atual. Então, é evidente que não é uma coisa justificada com esse transporte. Agora, todos os políticos em Manaus dizem que não tem nenhum impacto em fazer o 319, mas, infelizmente, não é o caso. Eles até que seriam exemplos sustentáveis para o mundo. A ideia é que vai ter a governança e ninguém vai desmatar. Isso só pensando na beira da estrada, não toda aquela migração para outros lugares. Mas, de fato, o lugar não até se lê hoje. Então, mesmo assim, esse grande fluxo de gente não é controlado. Então, é uma coisa fictícia. Até Ibama vem insistindo que tem que ter dois postos de fiscalização, um em cada ponto do trecho do meio da estrada. E vai ao longo de anos debatendo isso e ninguém quer pagar. Governo federal não quer pagar, governo estadual não quer pagar. Outra proposta do DINIT, do Departamento das Estradas, é pedir para os municípios ao longo da estrada pagar isso. Então, se não consegue pagar dois postos simples de fiscalização, imagine que vai ter um grande programa de governantes para defender dezenas de terras indígenas e áreas protegidas, etc. Simplesmente é uma ficção. E está até usando esse incidente da falta de oxigênio em Manaus para justificar isso. Mas, infelizmente, esse foi falta de planejamento de simplesmente comprar oxigênio a tempo. Recomendo esse texto aí. Então, essa é uma coisa que leva a mais desmatamento em uma vasta área. E não é apenas uma longa estrada. Aqui, se tem todas essas estradas laterais que estão planejadas, que iam levar o desmatamento mais longe. Principalmente, essa é a arme 366, que ia cruzar o rio Porus e abrir aquele grande área de floresta intacta. Então, o que são as áreas protegidas, foram criadas ao longo da estrada para ser, como chamada, zona blindada, como se fosse um tanque de guerra, para não deixar passar desmatamento para o outro lado. Mas, essas estradas laterais vão simplesmente perforar essa blindagem e levar o desmatamento para cá. Esse, o macrozonamento do Amazonas, você vê toda essa enorme área de verde claro, que são as terras devolutas, as terras não destinadas, que são mais vulneráveis a entrar de grilheiros, cinteiros, todos os atores que querem desmatar lá. Essa é uma área do tamanho de Rondônia, aqui dentro da Amazonas, com nenhuma proteção, seria aberta. Então, já tem ramais ilegais como essa, essa é até dentro de uma reserva extrativista, sendo feita de uma coisa já com sua própria dinâmica. Inclusive, tem um aquela terra extrativista, mas tem essa outra que está seguindo aquela rota do AME 366, para cruzar o rio por uso aqui, em Itapauá, e está indo de lá até 309. E ele contorna essa terra indígena aqui, cruza completamente essa, e já está no meio desse parque nacional, e tudo lá é protegido, seguindo a rota de 309, e não simplesmente vai para frente, até com apoio da prefeitura da Itapauá, usando máquinas da prefeitura para fazer essa estrada legal. Aqui, onde contorna aquela terra indígena, aí a placa da terra indígena com desmatamento, e a invasão dos não-índios dentro da terra indígena, o que acontece quando dá acesso a si. Então, essa é uma ameaça, obviamente aquela raia ao longo do 309, mas também cruzando o rio Purus, esse rio Purus ali, na chamada região Transpurus, do outro lado do rio Purus. Recomendo essa série de Texas aqui. Então, estava falando dessas duas terras indígenas aqui, outro ramal estava indo por cá, e você tem todas essas terras indígenas, e nenhum deles foi consultado, como exigido pela Comissão ILEO 169, e a legislação brasileira. mas esse AME 366 ia passar aqui, e depois entra nessa região, onde começa logo com o grande projeto de gás e petróleo, área sedimentar do Solimões, que está indo para a frente a todo vapor. Já tem um documento ambiental feito na OEI, a RIMA, mas é um outro documento, planejamento que está indo para frente. Então, essa é uma enorme área aqui. Você vê mais ou menos um terço do estado do Amazonas. Amazonas e 20% do Brasil, uma enorme área. Então, você vê essas linhas verdes, onde já foi feita prospeção sísmica, igual está sendo furados poços. e tem a produção de Roku já existente nesses lugares roxos aqui. Os primeiros blocos que foram vendidos é aqui exatamente onde vai passar aquele AM366. E esses foram vendidos para a empresa Rusnef, notória empresa russa, que é o Greenpeace rússia, acusa de causar mais de 10 mil derramamentos de petrófica por ano. De qualquer forma, são milhares por ano. Então, é considerado uma das empresas mais irresponsáveis do mundo inteiro. Então, esse, embora plano, é de não fazer estradas, seria tratado como se fossem plataformas no mar, mas é muito mais barato o transporte por estradas. Então, teria toda a pressão para o governo abrir estradas ou ter estradas endógenas para dar acesso a esses, possivelmente, até milhares de poços nessa área. Então, essa ameaça a área trazendo os outros atores, grilheiros, etc. Então, além disso, a AM3-66, que é essa aqui, saindo do 3-9, também tem outras estradas planejadas. Essa aqui ainda aparece nos mapas do Dinite aqui, como planejada uma extensão do 230 Transamazônica indo até Peru, cruzando toda aquela área do petróleo. Então, esses são riscos. E o que acontece é essa? Essa é onde transforma B3-9, na parte sul, onde começou a Vila Realidade. Essa começou em 2004, com dois ônibus que se enterram. E eu fui lá a primeira vez em 2006, foi só alguns barracos na beira da estrada. Agora, é uma pequena cidade com toda a área em volta transformada em um assentamento legalizado. Então, esse é um tipo de ator. Outro são as madeireiras. É bom relembrar em 1997, as madeireiras de Malásia e também da China estavam comprando serrarias espalhidas com áreas naquela área transpurús e tinha toda a intenção de abrir enorme frente de esforção madeira ali. Depois, esfriou. Eles viram que era muito complicado com o Ibama e foram para a Guiana. Então, estão esforando lá. Mas, esse está no pano de fundo interesse internacional sobre madeira e o estoque que tem. Então, esse tem enorme impacto. E também tem a plantação de dendê, palma de olho. E os malaios, os malasianos tentaram comprar áreas naquela região a partir do Tefê em 2008 para ter grandes plantações de dendê. E também esfriou e fica na espera. Mas, são esses outros atores internacionais que estão lá. importantes entenderem isso. E a questão do que acontece com o Dendê é essencial, porque em termos dos planos para biocombustíveis, é uma grande possível pressão sobre aquela área. Tem muito mais informação naquele texto. E tem outro processo, que é o processo de grilagem. Esse aqui é a perda de floresta primária em 2020, do ano passado. Você vê, a realidade está aqui, mas esses pontos vermelhos aqui são ramais ilegais feitos por grilheiros saindo da rodovia 364 aqui, do Rondônia para dentro do Amazonas. Esse é um outro ator enorme. Você vê essa área. São enormes fazendas griladas. Essa aqui, 3 mil hectares, estabelecido quando o máximo que dava para ligar foi 100 hectares. Então, é um processo que já está acontecendo ao longo do 319, inclusive, com a revenda das terras grilares. Então, tem vários projetos de lei que vão facilitar ainda mais a grilagem. Já tinha duas leis de grilagem e agora tem a terceira e outros avançando. Inclusive, está na lista de 32 projetos de lei que o Bolsonaro colocou como prioridade quando o Centrão ganha o controle do Congresso no 1º de fevereiro. Então, essa leva à destruição da floresta que nós estamos indo. Realmente, é uma situação grave lá. Então, deixa terminar aqui relembrando de que são os serviços ambientais da floresta. Essa reciclagem de água, essa copa da floresta nos torres do Norte de Manaus. Reciclagem de água que é uma coisa essencial para o Brasil. Não é só uma questão de dinheiro, uma questão de vidas, etc., de manter esse serviço. Também é fundamental no aquecimento global, globalmente, que o Brasil é uma das grandes vítimas das previsões de que deve acontecer. Ameaça, inclusive, a própria floresta amazônica. E para manter a biodiversidade, além de todos os povos indígenas, verdes, que dependem da floresta. Então, são enormes consequências de deixar esses processos continuarem, que incluem processos internos, grilagem, etc., dentro do país, e também essas questões internacionais, a globalização, a relação das exportações para a China, etc., são absolutamente fundamentais. Então, tem muita mais informação nesse site aqui sobre tudo isso. Recomendo. Posso responder perguntas? Se tiver. perguntas? Felipe, muito obrigada pela palestra, foi excelente. Estou chorando um pouco, mas foi excelente, muito excelente. Ia pedir para, de repente, compartilhar a tela. Deve fechar aqui, então? Isso, acho que sim. Embora essa imagem é a mais bonita de todas. Enfim, vou passar a palavra para os meninos, que são o Rafael, a Madison e o Pedro, que vão conduzir essa mediação, e a gente está aqui, eu e a Eve, o tempo todo também, qualquer coisa a gente vai estar falando, tá bom? Obrigada. Bom, Felipe, eu quero agradecer pela excelente exposição, você trouxe muitos elementos que envolvem a Amazônia hoje, questão dos empreendimentos, da grande diversidade de empreendimentos, questão mineral, questão agropecuária, madeireira, exploração de petróleo e gás, e acho que para muitos aqui na turma você também tocou numa questão que é importante para eles, que é essa perspectiva geossistêmica sobre a Amazônia, que envolve vegetação, relevo, clima, e tudo isso, sim, muito integrado na sua apresentação. O cenário, infelizmente, é um cenário triste, que acho que ninguém aqui gostaria que fosse o que é. Bom, mas começando o debate, o nosso trio elaborou aqui uma questão inicial para dar esse pontapé, e aí depois de mim, quem quiser também ficar à vontade, é só levantar a mãozinha aqui no Google Meet, e aí vai formar uma fila, e aí vocês vão fazendo as questões para o Filipe. A gente pode fazer rodadas de questões, Filipe, de três a quatro questões, dependendo do tamanho, complexidade delas? Pode. Então, vamos seguindo assim. A primeira, que foi que a gente elaborou, a gente vive hoje, devido à rápida recuperação econômica da China e dos Estados Unidos, nesse contexto de pandemia, é um pequeno ciclo de commodities, que vem sendo muito propagado na mídia. Apesar disso, diversos setores da economia brasileira ainda atravessam uma grande crise, dada a dimensão da pandemia no Brasil. Ou seja, mais uma vez, tudo aponta para que o modelo da economia, que a economia brasileira vai seguir, vai ser o modelo agroexportador. Nesse cenário, tratando da Amazônia, quais podem ser as bases, os caminhos alternativos para propor um outro modelo, pensando, claro, a Amazônia, alternativo a esse modelo exportador de commodities, que acho que, como você aponta bem, tem altos custos ambientais e sociais. Bom, depende de responder isso. Do ponto de vista de sustentar a população da Amazônia, essa sim tem muitas melhores opções. Inclusive, esses próprios commodities são muito ruins para sustentar a população. A soja é tudo mecanizado, leva pouca mão de obra. Quem tem emprego, tem salário bom, é ótimo, mas, mas, o número de pessoas é pequeno. E, com passagem, também, são poucas pessoas que são empregadas nisso. Então, esse não é o que sustenta a população. para sustentar a população com a agricultura, tem muitas coisas muito melhores do que pastagem, em termos ambientais e de sustentabilidade, agroflorestas, etc. Só que tem limites em termos da escala que eles podem ocupar, se fosse transformar toda aquela área desmatada, nessas não teria onde vender os produtos. Mas, mas, é uma coisa que tem muitas opções para a população local. E, o que eu venho propondo para os que realmente estão assim, guardando a floresta, são os serviços ambientais da floresta como opção, porque o valor de manter a floresta é muito maior do que se ganha desmatando e vendendo os produtos. Só que não tem o mecanismo de transformar esse valor da floresta em algo que sustenta a população. Então, é uma coisa que eu estou tentando promover há mais de 40 anos. e tem alguns progressos pequenos, mas, não é o que está dominando a situação. E, o que mais está se faltando no desenvolvimento é a parte social, a parte institucional, o que vai fazer com o dinheiro, como vai usar isso. Você não pode simplesmente dar dinheiro para as pessoas para fazer nada. Você tem que ter toda uma maneira de usar isso que mantém a floresta e a população sem causar muitos efeitos perniciosos. Então, essa parte social é onde precisa mais avanço. Muito mais incerteza lá do que na parte de quanto carbono tem na floresta, quanto a água está sendo reciclada, esses dados técnicos. agora, para a economia do país com o todo, esse é diferente. Substituir a quantidade de dinheiro que ganha vendendo soja, essa é outra escala. E o Brasil, obviamente, perdeu o que tinha. Poucas décadas atrás, tinha muitas indústrias fazendo calçados e coisas assim, exportando, que dava emprego, que agora simplesmente vem sendo substituído por essa chamada primarização da economia, de exportar produtos primários e não produtos feitos com mão de obra. Então, a maneira de recaptar esses tipos de desenvolvimento é essencial, mas não é isso que está acontecendo, o investimento é mais na expansão dessa produção de commodities brutos, inclusive através do desmatamento. Então, esse é o problema. Ok, muito obrigado. Acho que a Eve levantou a mão aqui, depois a Madison. Sim, eu queria, um pouco na continuação da pergunta, da questão do Rafael, interrogar um pouco, ver um pouco o que você acha, tendo uma leitura justamente para dentro e para fora. Você evocou a importância da China e do ponto de vista do posicionamento que ela pode ter sobre a questão ambiental e sobre os efeitos do seu consumo, sobre o desmatamento para fora das suas fronteiras e eu li que a China também, além desse posicionamento sobre a questão ambiental e climática, ela está tentando também promover internamente a produção de proteínas para a alimentação animal. Ela tem todo um programa para lançar, aumentar a produção de soja, enfim, ou seja, é um ator-chave e que pode produzir efeitos a partir de múltiplas áreas de atuação, tanto no seu posicionamento político sobre a questão ambiental, tanto como sobre a política agrícola interna e também, obviamente, a evolução dos modos, dos hábitos de consumo e da dieta chinesa. Então, uma parte da minha questão é um pouco ver o que você acha disso e no que você apostaria em relação a essa posição da China. Internamente, é um pouco isso que o Rafael tocou, como explicar que as opções alternativas de desenvolvimento não conseguem ganhar peso, não conseguem nem se colocar como uma alternativa minimamente presente no território, no contexto atual, mas não só atual, no passado também. Então, como explicar um pouco essa proeminência da perspectiva muito voltada para a estrada e com ódito e que todas as outras alternativas ficam extremamente imaginais no contexto nacional? Como que você vê isso? Bom, é muito preocupante, eu não tenho solução para esses problemas, claro, mas a China tem enorme influência sobre o que acontece, que pode ir dos dois lados. Uma coisa que me preocupa bastante é a parte de barragens. A China vem comprando barragens no Brasil, geralmente barragens já feitas, mas também investindo em futuras barragens. Então, essa é preocupante. E uma das preocupações é sobre o alumínio, porque essa é uma das coisas que está levando à construção de mais barragens no Brasil e também oportunidade para o Brasil não fazer mais, são 7% da eletricidade no Brasil, é um belo monte de energia que é exportada nessa forma de produtos eletrointensivos. É uma das várias opções para não usar tanta energia. Mas a China há poucos anos atrás tomou uma decisão de fazer todo o alumínio dentro da China. Antes estava promovendo fora. Então, estão fazendo o alumínio lá muito com eletricidade gerada com carvão super sujo, com problemas não só do efeito estufa, mas também da própria poluição do ar da China, que é uma coisa terrível. Então, o lógico para eles, em termos de minimizar esses problemas dentro da China e também cumprir com as promessas deles de diminuir a emissão de gases por X%, é simplesmente comprar o alumínio de lugares como o Brasil. E investir na produção aqui. Então, esse teria grandes danos para o Brasil. É muito importante ser preparado para isso. Agora, o que a China faz é tem consequências imediatas para o Brasil. O Brasil faz, não só atualmente se tem certa briga entre o presidente do Brasil e a China, mas ao longo do tempo o Brasil faz tudo que a China quer. É incrível. A coisa mais marcante foi em 2006, quando tinha o genocídio em Sudão do Sul e o Brasil foi o voto crítico nas Nações Unidas, na parte de comissão lá, que decidiu não mandar tropas para parar nesse lugar. E o Brasil não tem nenhum interesse no Sudão, não compra coisas, não tem investimentos. é a China que tem grande investimento lá. Então, esse foi o marcante, morreram mais de 200 mil pessoas a partir daquele tempo. Então, é muito importante que se toma conta disso. Então, a própria discussão hoje é mais sobre a Europa, que a Europa pode fazer um boicote da soja brasileira, etc. mas aí são uns 16% da exportação que vai para a Europa. O grosso é China. Então, a questão é o que acontece lá. Márcio, uma vez. Obrigada, Rafael. Bom dia, bom dia a todas e todos. Professor, eu tinha uma pergunta, eu cito aqui a sua apresentação, onde o senhor fala. Manter a função amazônica é uma questão de segurança nacional, né? E também, dentro dos slides das imagens, aparecem diversos mapas e ilustrações mostrando a divisão da Amazônia, utilizando limites políticos que não são realmente o limite natural da Amazônia. Então, eu queria saber a sua apreciação sobre o uso do limite político para o planejamento na Amazônia e a importância da cooperação internacional para a gestão e conservação da floresta amazônica. bom, em termos internacionais, obviamente, você pode ajudar em termos de manter a floresta, não é apenas destruição, você tem toda a destruição dessas empresas de mineração e tal que estão operando de outros países, mas também é uma fonte potencial de muito dinheiro que pode ser usado para parar o desmatamento e criar alternativas, etc. Então, é importante escolher quais são as influências internacionais que vão levar a essas mudanças aqui. E alguns são no interesse do Brasil, como é o caso de manter a floresta amazônica e outros não. Em termos de cooperação com países vizinhos, isso é muito importante para a região amazônica, não é só o Brasil. O Brasil tem dois terços mais ou menos da Amazônia. Os outros países também têm isso e têm impactos que vão influenciar em toda a Amazônia, quer dizer, desmatando em Peru, etc. Você também está influenciando na chuva no Brasil, não? Estou aqui. E você tem muitas outras coisas. É impressionante a parte de barragens, não? Inclusive, o Brasil é o principal ator nisso aí. Os planos para barragens, principalmente no Peru, mas também na Bolívia, brasileiros. O Acordo de 2010, Brasil-Peru, era para dez grandes barragens na Amazônia. E esses têm impactos, inclusive, no próprio Brasil. esse que é irônico, que a retenção dos sedimentos nos reservatórios planejados lá ia diminuir a produção de peixes todo o longo do rio Amazonas e no estuário também. É uma coisa que afeta a enorme população de gente, etc., no Brasil. E o próprio Brasil que está planejando ir através do BNDES para financiar isso e fazer com as empresas, empreiteiras brasileiras, etc. é uma coisa que tem uma relação dos dois lados, dos outros países com o Brasil e do Brasil com os outros países, que tem muitos impactos tanto em todos os países, tanto o Brasil quanto os outros que estão recebendo essas obras. Então, é uma coisa que realmente precisa pensar em termos da bacia como um todo. Em termos ecológicos, obviamente, muitas coisas funcionam a nível de bacia e por proximidade também em termos institucionais é uma coisa que tem influência indo em todas as direções entre esses países. Então, é muito importante que esse seja guiado de uma forma que leva a manutenção da floresta amazônica. Muitas do que é proposto não é nesse sentido. Obrigada, Filipe. Eu vou aproveitar de ler as perguntas ou uma das perguntas do YouTube da transmissão do canal da Biblioteca e a Rebeca Rebeca Steiman fala agradeço e gostaria de perguntar sobre o que o professor Fernstein pensa sobre a efetividade das iniciativas de conservação na Amazônia hoje e sobre o projeto Amazônia 4.0 do grupo do Carlos Nobre cujo documentário em certa maneira livra ou abre o negócio da sua responsabilidade pelo desmatamento inclusive pelo efeito de arrasto ou de arrasto se é possível também fazer uma relação entre o tráfico de drogas e desmatamento considerando a capitalização de alguns atores Bom são vários perguntas lá sobre o plano 4.0 do Carlos Nobre realmente uma coisa muito importante Carlos Nobre se assustou com as previsões climáticas e tomou a iniciativa de propor esses outros alternativos o que ele chama de bioeconomia focalizado sobre produtos de química fina de usar as informações genéticas e de conhecimento da biodiversidade para fármacos e outras coisas de alto valor e também vários produtos que podem ser extraídos da floresta sustentavelmente e também que podem ser plantadas em agroflorestas etc de forma mais sustentável então isso é muito bom agora tem um problema com o termo bioeconomia que está sendo assim desviado roubado pelos políticos na Amazônia por exemplo quando o atual governador do Amazonas entrou no cargo a primeira coisa que ele fez foi abrir seis grandes áreas para as forças armadilheiras chamando isso de bioeconomia também você tem a plantação de carne de açúcar um projeto em a Rio Próxima da Eva no Amazonas por exemplo para ser biocombustíveis etc chamando isso de bioeconomia então essa é uma perversão da terminologia que o Carlos não está promovendo é muito importante entender e resistir isso porque tirar essas madeiras e transformar em biocombustíveis as coisas assim esse não é o bioeconomia é uma maneira de aproveitar do Ibope esse termo para promover coisas mais destrutivas é importante guardar contra isso então qual foi a outra parte da pergunta ela perguntou sobre se é possível fazer uma relação entre tráfico de drogas exatamente tráfico de drogas essa é uma coisa que bom é uma coisa ruim para o desmatamento tem muitas coisas ilegais que acontecem na porção de garimpo tem muito dinheiro que é lavado através de desforçando de drogas que você tem muito dinheiro ilegal e você quer ter isso em um dinheiro legítimo que pode depositar no banco e usar abertamente então uma maneira de fazer isso é através de garampagem porque tudo que sai de ouro pode ser vendido e aí é legalizado então você pode investir mais ainda nisso no momento nós temos um preço alto de ouro mas mesmo quando o preço foi baixo continuou por causa desse outro lucro ao lado e esse também aplica o desmatamento para pastagens porque essas pastagens são de pouca produtividade que não não se justifica na ponta de lápis de quanto você investiu etc e quanto vai vai ter de venda de carne de boi mas mesmo assim vai embora o desmatamento para isso então esse vende de outras formas de ganhar dinheiro com desmatamento um é a revenda da terra a grilagem que a gente mencionou mas também tem a lavagem de dinheiro ilegal que inclui dinheiro de drogas e também dinheiro de corrupção do governo um monte de outros tipos de dinheiro ilegal que pode ser lavado assim mas droga é uma coisa principal como vimos no caso da terra do meio uma área da Suíça no Pará que fica basicamente até hoje mas pior ainda na primeira década do milênio 2000 uma terra fora do controle do governo brasileiro dominada por traficantes de drogas então esse esse dinheiro pode ser lavado com isso você investe em uma fazenda que não é econômica quer dizer você vai investir mais dinheiro do que vai sair com a venda dos bois mas toda aquela venda é ilegal você vai acabar legalizando o dinheiro que é investido então é uma coisa que tem esse efeito perverso sobre desmatamento mineração e outras formas de destruição na Amazônia nossa interessante essa resposta eu nunca tinha pensado no tráfico de drogas como mais um motor né para a expansão dessa dessa frente de desmatamento bom eu tinha aqui mais uma pergunta muitos autores muitos pesquisadores principalmente das ciências humanas eles propõem para a Amazônia projetos com base na população rural que vive hoje lá que viveu historicamente lá é uma população que muitas vezes se identifica de várias formas diferentes que tem práticas e modos diferentes e aí para citar rapidamente exemplos né os extrativistas né os seringueiros desculpa é pequenos agricultores pescadores artesanais ripeirinhos indígenas por aí vai é você tem como e isso fica muito evidente assim nas publicações nas suas publicações você tem como um dos um dos eixos assim dessa proposta da Amazônia os serviços ambientais né o pagamento por serviços ambientais você acha que é conciliável é a adoção de mecanismos como o pagamento por serviços ambientais com a manutenção do modo de vida dessa população rural ou você acha que teria que haver uma adaptação haveria um contraste assim como você acha que é se isso você acha que isso seria conciliável não eu sou assim assim a pessoa que iniciou essa essa proposta de pagar por serviços ambientais é muito importante como possível mecanismo agora tem muitos problemas que precisa resolver em termos de como que faz as contas né benefício benefício carbono etc e como que paga como que usa o dinheiro e tem muito assim a tendência de desviar o dinheiro para outras coisas né vimos isso hoje né dinheiro destinado para parar o desmatamento acaba com prioridade indo para fazendeiros grandes coisas que desmataram legalmente que é o dinheiro para recompor os app que são obrigados a fazer etc que é diferente do que uma coisa que para o desmatamento que é a principal necessidade inclusive é muito mais barato evitar um hectare de desmatamento do que recompor o ar degradado um hectare de ar degradado benefício muito maior e muito mais rápido então é muito importante como que é usado esse mecanismo e tem muitas maneiras que acaba sendo distorcido projetos de carbono que fazem um grande exagero de quanto é o benefício de quanto teria sido desmatado se não tivesse projeto é uma coisa que tem que resolver porque se não isso mina todo o esforço para criar esse canal de sustento à população e à floresta então é uma coisa muito importante mas precisa de um trabalho rápido e duro para fazer a coisa funcionar assim com os propósitos que precisa beleza obrigado Filipe Madison agora eu venho aqui com o comentário do YouTube mas que perguntas são comentários Aline Lopes fala comentar respeito à responsabilidade do geógrafo na análise espacial levando em conta a interseção de assuntos na questão da maçonia é importante outro comentário da Aline as políticas públicas particularizadas regionalizadas são importantes mas no caso da região amazônica deve-se ter uma dimensão multiescalar uma vez que as circulações atmosféricas garantem a segurança hídrica de outras regiões brasileiras bom esses são comentários não são perguntas é verdade geógrafo tem um papel importante responsabilidades e também precisa agir em todas as escalas escalas da bacia de outros países e escala da Amazônia brasileira e escalas locais Pedro agora acho que é depois a Felipe bom dia bom dia a todos e todas Felipe queria aproveitar então a oportunidade para fazer uma pergunta primeiramente sobre uma maneira nos parece de conceber e entender o espaço amazônico historicamente como um vazio demográfico ou como um espaço vazio e as próprias frentes agrícolas serem compreendidas como um espaço vazio um vazio demográfico isso nos parece que foi uma maneira de conceber entender o território amazônico que acabou por justificar a forma de ocupação que predominou o modelo de ocupação que predominou nessa região sem considerar a existência de inúmeros povos tradicionais povos indígenas e a própria complexidade desse idioma para a diversidade e a pergunta que a gente faz na sua avaliação parece que essa visão que nos parece ser uma visão colonial sobre esse território se essa concepção permanece presente nas políticas públicas hoje nessas planejamentos de estrada nesses corredores de exportação no próprio modelo de ordenamento desse território então seria uma pergunta boa bom sim essa é uma coisa que vai influenciando nas políticas públicas hoje principalmente e como era inclusive no passado na era de ditadura etc tinha slogan de ocupar para não entregar e dele que se fosse não ocupar se entregar a Amazônia para outros países do mundo etc que tem conspiração mundial para ter a Amazônia do Brasil etc então uma coisa que tem sido recorrente ao longo de décadas não é só de agora mas é uma coisa que influencia hoje foi explícita no caso do do programa Barrão do Rio Branco do presidente Bolsonaro que foi anunciado logo 25 de janeiro no início do mandato de ocupar aquela área ao norte do Rio Amazonas e fazer uma estrada até Suriname inclusive com ponte sobre o Rio Amazonas e fazer uma grande barragem ali também no Rio Tom Betos tudo em áreas quilombolas e impressionante mas a justificativa era que podia ter chineses entrando e ocupando a Amazônia etc impressionante as gravações que saíram no site da Intercept que mostra isso recomendo entrar nisso para ver essa justificativa foi justamente isso então é uma coisa que parte do palo no fundo de como que é feito políticas públicas no Brasil com relação à Amazônia mas em verdade que tem uma parcela razoável da população que acredita nisso não é só alguns militares etc então esse é parte do palo do fundo mas é evidente que não é o tipo de invasão que está prestes a acontecer justamente o que está sendo convidado para entrar mineradores e presentar os tipos de exploradores recursos aqui e essa então é uma coisa que realmente tem uma ameaça mas não é essa suposta invasão de população para sustentar o crescimento da população de outras partes do mundo então é importante entender esse aspecto desse acontecimento é agora uma outra pergunta você mostrou no início da sua apresentação um gráfico que abordava o tamanho os extratos de tamanho das fazendas que participam do desmatamento mostrando como que ao longo da década de 2000 e 2010 houve uma mudança entre inicialmente uma participação maior das estruturas pequenas dos pequenos dos pequenos estabelecimentos e ultimamente uma maior participação dos grandes eu queria isso saber se você tem detalhes sobre esse perfil desses grandes quem são eles porque há toda uma literatura que aponta para um surgimento um reforço de uma agricultura de firma ou empresarial com um perfil grande mas que destoa do tradicional latifúndio ou seja a agricultura capitalizada inclusive inserida no setor financeiro às vezes com injeção de capitais estrangeiros mas nem sempre enfim então eu queria saber se esses grandes justamente que estão contribuindo para o desmatamento ultimamente se aproximam desse perfil e se você tem assim informações principalmente nessas áreas mais avançadas na linha de frente do arco de desmatamento porque normalmente o que se diz também é que eles chegam mais atrás ou seja um pequeno avança e eles chegam depois e aí parece haver uma mudança um pouco nesse padrão é bom como todos sabem a Amazônia é muito heterogêneo muito diversa dependendo de que lugar está falando dentro da Amazônia e de que época assim mesmo lugar em diferentes momentos históricos você tem diferentes coisas acontecendo então naquela área do arco do desmatamento em Mato Grosso etc são esse investimento com alto financiamento de empresas e também do próprio governo subsidiando esse esse evidente agora em lugares que são mais da fronteira tende inclusive pode ser desse de drogas que vai entrando mas não é do mesmo tipo e você tem outros lugares como São Félix do Xingu que é o município campeão de número de cabeça de boi do Brasil no Pará é um lugar onde vão esses esses fazendeiros que vender terra para plantadores de soja em Mato Grosso etc eles vêm com dinheiro e desmatam mas não é ainda da alta tecnologia essa é uma coisa que que vem depois se tem sobretudo em Mato Grosso certa quantidade que estão intensificando a pecuária com galo confinado e toda uma rotação de bois etc que é diferente mas esse não não é o que acontece mais perto da fronteira e outra coisa muito importante para entender que isso não é uma coisa que salve a situação do desmatamento tem muito assim corrente que acredita no chamado pulpar a terra ou land sparing em inglês que vai intensificar a pecuária e a agricultura e aí as pessoas não vão desmatar mais que vão ser satisfeitos com aquela produção maior por cada hectare nessa propriedade intensificada só que não funciona assim uma coisa básica na economia que quando é uma coisa que está dando lucro então as pessoas fazem mais daquilo eles não param de fazer é uma coisa que ia aplicar se fosse se um povo indígena isolado da grande economia ia plantar tanto mandioca etc que ia comer com certa margem de segurança e parar não ia continuar desmatando mais mas não é o caso quando está integrado na economia geral as pessoas vão vão tentando ganhar mais dinheiro sem limites basicamente então esse leva uma coisa que se mostra lucrativa inclusive intensificada ser aumentada a área daquilo não diminuída então é uma coisa que que não resolve o problema mas se tem toda essa sequência de atores avulsos assim depois os mais capitalizados e depois os que estão identificando com toda aquela tecnologia que vai mudando espacialmente e também ao longo do tempo em cada lugar detalhando um pouco e talvez desviando um pouco também o foco os trabalhos em geografia econômica agrária mas também economia enfim que estudam um pouco essas agriculturas mais capitalizadas bom primeiro acho que poucos deles defendem a tese do land sparing porque de fato tem muito preocupado tem muito propaganda dessa aí dentro da geografia acredito que haja pouco mas o que você vê muito por exemplo na parte do cerrado que aliás é apresentado muitas vezes como a fronteira limpa que permite poupar a Amazônia há um jogo também nesse sentido mas o que você vê muito no cerrado Mato Grosso enfim nessas empresas principalmente naquelas que tem também um investimento de capitais externos da agricultura é uma estratégia de especulação fundiária ou seja comprar áreas ainda pouco exploradas para justamente ganhar em cima do desmatamento com a valoração da terra então é um pouco isso queria ver e esses atores justamente tem um grande poder desmatamento porque eles são capitalizados e porque eles pensam já grande então era um pouco o sentido da minha questão de saber se eles estão presentes mais para frente também sim a especulação é muito importante no desmatamento porque não é só a venda dos produtos como carne de boi que vai motivar o fato da terra ficar mais valioso só segurando a posse da terra ao longo do tempo aí você consegue vender a terra e ficar avançando aí vai comprar uma propriedade maior etc em outro lugar e esse é evidente antigamente durante a época de hiperinflação antes do plano real em 1994 você tinha uma especulação geral quer dizer a terra na Amazônia estava sendo usada com proteção contra inflação muito melhor ter um pedaço de terra do que ter dinheiro no banco foi isso assim e o preço da terra aumentava mais rapidamente do que a inflação então esse motivava desmatamento para conseguir segurar a posse da terra se você não desmata você vai perder a terra alguém vai invadir o governo vai pegar para a reforma agrária de uma forma ou outra você vai acabar perdendo a terra então era motivação para para desmatamento geral agora com a grande freio em desmatamento de inflação de de 94 para frente aí não tinha tanto assim motivação geral independente de onde estava mas mas ainda se você está num lugar onde vai construir uma estrada como o BR-319 por exemplo aí sim que tem enorme enorme possibilidade de ganhar com essa valoração da terra e a especulação fica concentrada nesses lugares então é uma coisa que tem um papel muito importante e até lugares como Apuí e Matupi por exemplo dois grandes focos de desmatamento no sul do estado do Amazonas nós temos estudos que mostram isso que realmente a especulação da terra mesmo dentro de áreas legalizadas como assentamentos você tem um motivo para desmatamento então é muito importante essa parte da história é uma coisa que você não vê nos livros de economia sobre venda de produtos são essas outras coisas paralelos que realmente são críticas Obrigada Bom Matisson agora você vai ler as mensagens do chat Sim tem uma pergunta do Jorge Márcio concentração de fósforo nas áreas desmatadas e posteriormente convertidas em pastagens no biolo amazônico como efetuar práticas de recuperação destas áreas degradadas que estão sofrendo processos de arenização e intensificação das mudanças climáticas Bom existem maneiras de recuperar áreas degradadas mas é muito importante pensar em termos do contexto da Amazônia de como usar o dinheiro verde para fins ambientais dá para recuperar muitas áreas degradadas simplesmente deixando se não queima se não deixa gado aí recupera árvores e dá para fazer algumas coisas que vão acelerar o processo por exemplo na recuperação da área de mineração de bauxite em trombetos descobriram que plantar goiabeira foi muito útil é uma coisa que os pássaros vão levando sementes e você tem algum tipo de árvore que vai dar sombra etc e começa o processo sem ter pessoas plantando cada muda etc para recuperar a área inteira tem coisas assim que dá para fazer para encorajar mas o investimento de dinheiro verde tem que ser principalmente para parar o desmatamento de floresta original na situação de hoje na Amazônia muito diferente da Mata Atlântica por exemplo onde já está em grande parte já desmatada você não tem muitas opções tem que defender os fragmentos que já existem mas tem que ter uma recuperação porque não tem outra opção mas estamos longe disso na Amazônia pelo menos na Amazônia com todo tem lugares na parte leste que é mais nessa situação mas você tem que manter o que resta da floresta amazônica e os terras o dinheiro e outros recursos em termos pessoal etc é sempre insuficiente para a parte ambiental você não consegue fazer tudo então se tira o dinheiro verde que existe e usa para tentar recuperar áreas degradadas na Amazônia significa que você não tem esse dinheiro para parar o desmatamento então é muito importante que seja mantido o foco sobre esse problema imediato do desmatamento e a parte de recuperação se faz via natural deixando a vegetação crescer Obrigada tem mais duas perguntas no chat da aula a primeira pergunta é qual é a perspectiva dos mecanismos de controle interno para o combate ao desmatamento na Amazônia e uma segunda pergunta mais longa há uma posição defendida por parte do agronegócio brasileiro de que a montante de terras desmatadas e a sua utilização de forma mais intensiva tanto por parte da pecuária quanto dos cultivos de exportação seria suficiente para a expansão destas atividades e apareceria como uma contribuição para frear o desmatamento como o professor enxerga a narrativa e se ela seria uma tentativa desse setor do agronegócio de realizar uma captura da questão ambiental bom em termos de maneiras de controlar o desmatamento se tem a parte primeira de 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 controle direto de ir multar etc fiscalizar essa é uma coisa que é importante ter só para as pessoas não terem a ideia de que é tudo liberado com impunidade geral então é importante ter esse aspecto não pode ser só isso mas tem que ter esse como uma consideração pelos desmatadores e no atual governo esse tem sido desmontado em grande parte impressionante são centenas de de medidas internas que não precisa passar pela legislativa que vão diminuindo essa parte da estrutura ambiental e também o orçamento tem sido cortado de Obama etc e tal agentes tem sido assim estimulados para não multar para não para não fazer o papel deles não destruir máquinas de madeireiras e garamperos imigais tudo isso que vai diminuindo o motivo nós temos também um problema muito grave que grande parte dos multos nunca são pagos essa é porque no Brasil tem um status de limitação de cinco anos os processos vão sumindo caducando depois dos seus cinco anos então se você é um fazendeiro com dinheiro você consegue colocar advogados para fazer recursos depois recursos e passa os cinco anos e simplesmente vai desaparecendo essas multas então o efeito é muito menor do que deve ser o que realmente aumentou o efeito das multas foi em 2008 quando o Banco Central fez uma uma norma de que não ia dar financiamento para agropecuária para quem tinha qualquer multa pendente no Ibama tem que ter uma ficha limpa nos computadores do Ibama então essa é uma coisa imediata não é uma coisa que tem recurso que pode adiar etc e o financiamento dos bancos do governo Banco Brasil BASA e Caixa Econômica esses são são altamente subsidiados eles conseguem juros que nenhum outro consegue muito baixos e com prazo etc esticado é uma coisa extremamente atraente e você também tem enorme subsídio através das anistias se dá qualquer problema de clima etc safra falha acaba anistiando empréstimos que chegam a bilhões de reais quer dizer você tem um subsídio do governo através disso que aumenta mais o desmatamento mas que quando você tem o financiamento condicionado a não ter multas esse aumentou muito a eficacidade da multa entre o desmatamento então ele tinha outros outros medias em 2008 com o início da lista negra de municípios etc outros mecanismos que aumentou a eficacidade do programa agora além disso você tem que ter outras coisas que vão desestimulando o desmatamento uma coisa chave são as questões de legalização de terras invadidas principalmente os grilheiros que como mencionei estão sendo facilitados por vários projetos de lei etc esse realmente leva um grande estímulo para o desmatamento e é claro que também tem que ficar fomentando alternativos de uso da terra que não seja desmatamento mas esses alternativos são geralmente coisas para pequenos agricultores que não são os grandes fontes de desmatamento a ideia da segunda pergunta de que se a terra vai ser suficiente se intensificar a terra vai ser suficiente a terra já é suficiente nós temos enorme área desmatada e esse desmatamento está para exportação não é uma coisa que tem é questão de satisfazer igual a pessoa ficar de barriga cheia e tanto ao nível do investidor individual quer ficar cada vez mais rico não tem um limite mesma coisa se aplica ao país o país quer cada vez mais esse fluxo de dinheiro de moedas fortes do país quer mais PIB etc não tem limite então esse não é contido com a intensificação etc não é que já chega a quantidade de desmatamento que satisfaz todo mundo e ninguém vai desmatar mais simplesmente não acontece assim então tem que ser uma decisão para não aumentar isso com base no impacto quanto vale essa função da água para São Paulo por exemplo essas coisas não estão entrando no cálculo o que que estão pensando que vai ser o impacto de abril 3 ou 9 não tem menor relação do impacto com a decisão que é feita basicamente está sendo feito para ganhar votos em Manaus não os outros argumentos então você tem que ter decisões baseadas nesses nesses problemas mais macro de qual é o benefício para o país de continuar desmatando a Amazônia e não é um benefício para o país esse problema agora o pessoal que levantou a mão Marília está em primeiro aqui Oi bom dia gente obrigada professor bom dia colegas queria fazer um comentário depois uma pergunta fico lembrando sempre de um documentário que eu assisti assim na escola que foi antes de uma utopia até recomendo nesse documentário os diretores eles passam por todo o século XX mostrando como a Amazônia esteve historicamente no centro das utopias capitalistas foram várias tentativas de colonização da floresta de diversos tipos aí eu fico lembrando de uma que foi a Fordlândia uma cidade que é planejada e construída pelo Ford que ruiu por conta do fracasso da produção de borracha e por conta principalmente de uma praga nos monocultivos da seringueira teve a serra pelada também com aquele garimpo impressionante responsável por atrair pessoas de todo lugar do país e por aí vai eu fico pensando que a utopia deve girar em torno então do boi dessa indústria ganadeira e começa a existir também uma estética do boi dos rodeios da música da cultura sertaneja em plena floresta amazônica e aí a partir disso pesquisadores já vem discutindo e alertando para a invasão desses animais de corte e para a transformação da Amazônia numa grande indústria da carne e quais são os efeitos disso o cientista já vem dizendo que a conversão da Amazônia nessa indústria de carne pode ser fatal em termos de promoção de doença de epidemia de zoonoses vídeo novo coronavírus que foi produzido na China em condições parecidas com o que vem acontecendo na Amazônia hoje isso seja comprovado mas é um indício será que essa utopia do boi da indústria ganadeira ela vai conseguir se sustentar tendo em vista esses patógenos que vão surgir nesse modelo de ocupação da floresta e mais ainda a sensação que eu tenho é que a floresta acaba criando seus mecanismos de sobrevivência de permanência de manutenção da própria vida nem que para isso ela tem que expulsar nos expulsar dela principalmente os brancos não índios que não sabemos conviver com ela então eu queria ver a sua opinião Felipe enquanto biólogo sobre esses mecanismos que o ambiente cria para expulsão desses invasores do boi a mineração e etc Bom são várias coisas lá então o problema do zoonóis de doenças passar de animais silvestres para humanos quando tem desmatamento que entra em contato população humana com com esses vetores esse é um problema real inclusive se entra naquele site meu vai encontrar vários trabalhos que que tem informações sobre isso uma coisa que aconteceu com outros doentes agora temos coronavírus que deve ser da floresta tropical na sudeste da Ásia através de morcegos também tem muitas doenças da África ebola etc que surgem desse tipo e a Amazônia é um dos lugares que tem muitos reservatórios desse tipo inclusive morcegos morcegos tem um sistema imunológico diferente de outros mamíferos e consegue conviver com dezenas e dezenas de diferentes vírus que iriam matar qualquer outro bicho mas eles convivem com isso então pode ser passado para outros inclusive humanos animais de estimação cachorros por exemplo que vão juntos entram em contato quando estão perto da floresta e aí passam para humanos então é um aumento da probabilidade se aumenta as chances desse pulo acontecer esse é mais um fator acima de todos esses outros da biodiversidade reciclagem de água aquecimento global se também tem mais uma razão para não desmatar evidentemente ainda não levou grandes mudanças no posicionamento agora em termos da utopia do boi etc é verdade que tem uma certa cultura de pecuarista que é uma coisa que existe não agora se isso significa que tem que deixar expandir pecuar à vontade essa é outra questão realmente o custo é muito grande o custo ambiental o que vai acontecer em termos de de dieta etc é outra questão é evidente que o consumo de carne de boi é uma coisa que que está no raiz de tudo isso eu inclusive parei de comer carne de boi em 2010 faz 11 anos uma das minhas filhas que chamam atenção como é que pode dar palestra no mundo inteiro sobre desmatamento na Amazônia e comer carne de boi tinha que dar razão é isso mas é uma coisa que faz parte da questão o que vai acontecer mas a ideia de que mesmo com o consumo do boi no mundo não significa que o Brasil precisa sacrificar a floresta Amazônica para alimentar o mundo com carne de boi não tem nenhuma obrigação do país para fazer isso é uma opção que o país faz e tem outras coisas que podia vender e ganhar muito dinheiro que o país simplesmente decide não fazer por exemplo antes do primeiro penúltimo código forestal em 65 quando parou de deixar exportação de peles de onça coisa assim essa era uma das coisas que o Brasil vendia depois decidiu que não não vamos mais vender isso também decidiu não vender carne torras madeira em torra e só podia vender exportar madeira serrada decidiu um moratório sobre mógano uma coisa que vale muito dinheiro mas decidiu que não vai exportar então se pode decidir o que exporta os países são livres soberanos para decidir o que eles exportam não é que mão invisível da economia que manda em tudo assim então o país pode decidir se vai exportar toda carne de boia que o mundo quer ou não é uma questão básica Felipe só te informar a gente já encerrou as inscrições para perguntas tem só mais aí a gente encerra pode ser tá obrigado Madison você vai ler pergunta do Caio Franco ontem tivemos a aprovação da privatização da Eletrobras dentre os pontos presentes no projeto estão a contratação de usinas térmicas na região norte nordeste centro-oeste e sudeste o linhão do Tucuruí a redução de custos de geração na maçania legal e melhoras das condições da navegabilidade do rio Madeira e no rio Tocantins como o senhor enxerga esses pontos para a questão do desmatamento na maçania e na mesma linha como é possível desenvolver alternativas hidrelétricas e termelétricas na maçania bom eu acho que não é Petrobras mas é Letrobras é Letrobras sim agora é uma questão que vai acontecer obviamente deve saber que tem todos esses jabutis na proposta que foram colocados que dá muito mais subsídio à parte termoelétrica o mundo inteiro tem que parar de usar combustível fóssil inclusive tem um relatório recente que mostrou tem que o mundo tem que parar em Brasil não é exceção então essa é a questão básica como que está dando todas as forças para abrir essa área na Amazônia para gás e petróleo tem o pre-sal tem toda toda essa prioridade para combustível fóssil quando é uma coisa que vai ter que parar então essa é básica e o Brasil ainda tem tem coisas tem tem usinas de carvão em Maranhão e Ceará por exemplo tem coisas o gás que está aumentando muito o gás é melhor do que carvão obviamente mas tem outras opções o Brasil saiu agora nesse ano passado o plano para 2050 de expansão energética e aí é muito interessante o que colocaram olhar as opções para expansão de hidroelétricas na Amazônia e o grosso é em áreas indígenas e uma parte também em unidades de conservação então nós temos o projeto de lei 191 que o presidente introduziu no congresso em fevereiro do ano passado e que é naquela lista das prioridades para ser aprovado agora que abre as terras indígenas hidroelétricas e também mineração agronegócio etc então isso tem enormes impactos potenciais e o relatório deixa claro que o Brasil tem enormes opções para energia eólica e solar realmente o Brasil é um dos países mais torturos no mundo em termos de opções que não é hidroelétrica nem nuclear nem combustível fóssil porque tem o enorme literal onde tem ventos constantes esse é o importante para a energia eólica não precisa ser vento forte mas precisa ser constante e se tem também uma plataforma continental todo ao longo do literal então dá para fazer torres altas matrizes de torres no mar sem destruir as dunas naturales terra e até tem cálculos que só isso dá para superar toda a eletricidade do Brasil obviamente tem que ter o subsilente tem os hidroelétricos para isso então é um enorme recurso que não está sendo desenvolvido o investimento vai para hidroelétricos principalmente e tem também a energia solar tem muito potencial todos os telhados do país são pouquíssimos pouquíssimos aproveitamentos e também tem a região nordeste que tem é uma enorme área que tem muito sol não tem nuvens diferentes na Amazônia e tem muito terra que é de baixíssima produtividade então podia gerar muito mais riqueza gerando energia solar do que com os atuais usos e também com mudança climática o nordeste brasileiro vai ser devastado essa é uma das coisas mais dramáticas que não vai sustentar uma população mesmo da forma assim marginal que tem hoje então o que que vai acontecer com esse gente é uma das coisas pode migrar para a Amazônia aí é outro impacto mas a grande questão é o que que ia fazer com o dinheiro igual com esses serviços ambientais se transforma o nordeste em produção de energia solar se não pode simplesmente expulsar a população que está lá com aquele sistema de pastoreio etc que eles têm mas caso que for usado o dinheiro de uma forma de sustentar a população aí tem capacidade de resolver muitos dos problemas recorrentes do nordeste então é uma questão institucional e social de como que ia fazer mas tem enorme potencial para gerar energia solar também no Brasil então o cálculo desse desse plano energético é que o mais barato é fazer hidrelétricos na Amazônia esse falso também mas aí é a presunção deles de fato hidrelétricos não é energia barata porque o normal é de custar muito mais do que se pensa na hora de tomar a decisão no final das contas quando começa a gerar energia Belo Monte custou mais do dobro do que foi pensar na hora de tomar a decisão de fazer a barragem mesma coisa que aconteceu com as barragens do Rio Madeira e esses não são pontos fora da curva tem um projeto uma publicação antes em 2014 que fez um levantamento no mundo inteiro e esse é o normal que custa muito mais para fazer mídia eléctrica do que se pensa quando toma a decisão e também leva mais tempo para começar a gerar energia do que pensa na hora de decidir isso pesa muito na parte econômica então essa não é energia barata mas o plano considera essa mais barata então deixa claro que só vai fazer essas poucas barragens mas depende do que é decidido sobre o uso das terras indígenas então é claro que caso que abre essa vai ser a opção então e é bom mencionar que também nesse plano tem uma longa lista de barragens planejadas em outros países na Bolívia que é no Peru que também seria aproveitado para energia para o Brasil o objetivo dessas barragens é de transmitir energia para o Brasil então tem outros impactos envolvidos ali então é muito importante de de não seguir esse esse caminho de de hidrelétricas é uma coisa que eu venho trabalhando há muito tempo tem um monte de de trabalhos naquele site quem se interessa em hidrelétricas mas os impactos são enormes tem um impacto sobre o efeito estufa eles emitem em si gás efeito estufa principalmente metano que é crítico para não passar os pontos de não retorno que estão bem ali em termos climáticos porque tem um impacto logo nos primeiros anos e todo o volume de emissão também de hidrelétricas são os primeiros anos que são mais impactantes então isso é muito importante em termos de evitar um chamado efeito estufa forregido chamado runaway greenhouse hoje vai correndo embora esse que tem que tem que evitar e esse hidrelétricas é um pílulo venenoso nesse sentido e também tem todos os outros impactos de deslocar as populações ribellíneos e indígenas de destruir biodiversidade toda a parte é quarta acabar a pesca que sustenta grandes populações na Amazônia muitos problemas mas o Brasil tem essas outras opções é só questão de decidir que a prioridade seja lá Obrigada Filipe as últimas duas perguntas do Guilherme ele fala apesar do governo atual promover o desmatamento na Amazônia quais as principais ações por parte do poder público que devem ser realizadas para frear o desmatamento na vegetação nativa ainda remanescente como as unidades perdão como as universidades poderiam promover a conservação da floresta a outra pergunta do Flávio é como o professor interpreta a efetividade da snuc perdão da conservação pra maçolinha que atualmente são vistas como reserva de mercado por exemplo derilhagem e que vem se enfrentando a eventos de redução de tamanho recategorização ou descrição bom primeiro o que fazer já foi falar um pouco sobre isso mas primeiro você tem que ter recuperar IBAMA e outros órgãos ambientais e ter a parte de fiscalização multas etc funcionando você tem que evitar essa legalização dos desmatamentos ilegais e das terras ilegais porque essa é uma coisa que não tem fim você tem série de ações que legaliza tudo o código forestal em 2012 perdoou 40 anos de desmatamento ilegal tudo até 2008 e depois você tem uma série de líneas e traça uma linha na lei tudo até essa data é legalizada depois poucos anos depois muda para outra data mais adiante essa dá mensagem de que quem obedeceu a lei não desmatou é um trouxo não que foi enganado e quem violou foi premiado esse é um fato não é um mito então as pessoas agem assim e vão continuando violando as leis tanto tanto na parte fundiária quanto na parte de desmatamento e não tem fim então se tem que parar mesmo esse aspecto obviamente isso não é tendência hoje mas é fundamental sem isso não tem fim do desmatamento agora temos o SNUC que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação que foi iniciado no ano 2000 esse é muito importante as unidades de conservação embora estão sofrendo algum desmatamento invasão etc mas são muito melhor do que as terras não não dentro de unidades de conservação em termos de desmatamento então é importante como maneira de evitar isso e tem que fazer logo naqueles lugares afastados como lá no meio do estado do Amazonas onde tem esses grandes áreas de terras não destinadas terras de lutos porque esse quando não tem uma destinação assim atrai grilagem sem terras invasão de todos os diferentes atores e quando se faz uma terra uma área protegida mesmo se for só no papel esse é um grande desestímulo para a invasão porque fica mais difícil de conseguir o título depois mas mesmo além disso você também tem que colocar gente e recursos para defender essas áreas o que não está acontecendo está sendo diminuído brutalmente toda a estrutura do ICMBio e tal abrindo mais para invasão e nós temos vários exemplos recentes desse problema que foi mencionado de desafetar e assim diminuir o status de diferentes áreas protegidas agora faz poucas semanas em Rondônia foi acabado uma floresta nacional e uma reserva extrativista foi diminuído brutalmente pela Assembleia Legislativa e poucos anos atrás tem também outra grande diminuição em Rondônia e tem muitas outras tem propostas de estradas a estrada passando pelo Parque Nacional do Serra de Divisor tem aquele que eu mostrei a Arme 366 que ia cortar o Parque Nacional dos nascentes do Jari perto do 319 tem outra estrada que corta o Parque Nacional do Iguaçu essa a ideia de liberar a construção de estradas chama de estradas parque etc não resolve o problema ambiental você traz as as forças para desmatar para dentro você tem todo o impacto de estradas sobre a biodiversidade também realmente são muitos impactos então é uma situação gravíssima no Brasil uma coisa que está acontecendo grande parte do mundo mas o Brasil é um dos poucos piores para esse fenômeno de desfazer áreas protegidas então é importante que seja revertido bom então Felipe encerramos as questões aqui agradecemos muito a sua presença hoje muito mesmo acho que a Carla vai entrar para falar não pode continuar eu falo agradeço muito em nome de toda turma todos que estiveram presentes aqui acho que suas respostas foram ótimas sua explanação foi ótima acho que tivemos uma baita aula hoje sobre a Amazônia sobre as questões que envolvem a Amazônia hoje é isso muito obrigado em nome de toda turma muito bom foi um prazer e de forma tão transdisciplinar ligando tantos pontos importantes em relação ao problema que a gente realmente só tem a agradecer fico sempre angustiada com esse ponto de não retorno essa imagem mental que a gente tem da Amazônia ainda como mega preservada aquilo tudo que a gente vê se desconstruir diariamente enfim mas eu acho que foi uma aula maravilhosa tenho certeza que não só a turma como quem estava acompanhando a distância também pôde sofrer bastante desculpa o cansaço porque eu sei que não é fácil tantas perguntas e a gente está aqui nesse ambiente sem poder oferecer um cafezinho uma água nada disso mas muito obrigado por tudo e acho que a Eve quer falar alguma coisa não sei pense eu queria apenas me juntar para agradecer e foi muito muito interessante muito rico e realmente agradecemos por ter aceito o convite e pelas apresentações e pela pela riqueza dos detalhes e na resposta às perguntas realmente bem proveitoso tá bom tá bom tchau muito obrigada Felipe muito obrigada até logo muito obrigada mesmo tchau tchau Gabriel é pode tchau